Os almas do inferno levantam da cruz festa Os almas do inferno levantam da cruz festa Os almas do inferno levantam da cruz festa Um homem de preso no portão tava parado Um homem de preso no portão tava parado Um homem de preso no portão tava parado Tinha sete chaves correnteam tateando Descobriando na cruz feio Descobriando na cruz festa Foi uma vela acesa e um galo de bola Ele cruzou seu gato e abriu a porteira Ele cruzou seu gato e abriu a porteira As almas acordaram e levantou o buraco Agora eu vou eixo o porteira, abriu a porteira 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 É no dia do Senado, da alma que me reforça E quem sempre te licença e levego nas portas É no dia do Senado, da alma que me reforça É no dia do Senado, da alma que me reforça É no dia do Senado, da alma que me reforça É no dia do Senado, da alma que me reforça É no dia do Senado, da alma que me reforça É no dia do Senado, da alma que me reforça É no dia do Senado, da alma que me reforça É no dia do Senado, da alma que me reforça É no dia do Senado, da alma que me reforça É no dia do Senado, da alma que me reforça